Quando houver ventos e mar, a gente não vai parar, enquanto houver ventos e mar. O nome do Pedro Osório, que é o patrono deste prémio, ao nome do seu vencedor na primeira edição, que é o Jorge Paulo. Queria, e até porque estão aqui amigos e admiradores do Jorge, contar-vos um pouco, e também do Pedro Osório, contar-vos como é que este prémio nasceu. O Pedro, como sabem, teve uma longa caminhada de resistência a uma doença que não costuma perdoar, e no caso dele também não perdoou. E nós tivemos a possibilidade de conversar muitas vezes, aqui na SPA e fora daqui, sobre aquilo que o Pedro queria que se fizesse quando ele já aqui não estivesse. Ele tinha essa capacidade de distanciamento, essa abertura, e um dia eu disse que, ainda com ele a intervir e a trabalhar, que nós gostaríamos muito de criar um prémio de música com o nome dele. Ele, a princípio, reagiu com aquele sorriso irónico que costumava fazer. Eu dei tempo para ele pensar, e é um dia seientíssimo que aceitava, e que nem se importava de fazer o regulamento comigo. Nunca chegou a fazer o regulamento. Do resto tratou, mas o regulamento não tratou até o final. A verdade é que, ainda com o Pedro a participar ativamente na vida da SPA, nós aprovámos a criação deste prémio. A ideia do prémio é aquilo que o regulamento determina, que é a atribuição anualmente a um trabalho em qualquer área da música, o que quer dizer que pode ir desde os cantaltores, como o Jorge, até ao jazz, passando por outras áreas de criação e de expressão musical, o que quer dizer que tem a abrangência que a obra e o trabalho musical do Pedro Osório também teve. Como sabem, ele foi um músico de uma diversidade e de um ecultismo extraordinário. E, portanto, nós quisemos que este prémio tivesse este âmbito e esta escolha do, com todo o respeito, Jorge Palma, é uma escolha acertadíssima. Quem é que fez esta escolha? Qual foi o júri? Vestam aqui vários elementos que fizeram parte deste júri. Em vez de estarmos a nomear um júri de três ou cinco pessoas com a legitimidade e autoridade que a SPA tem, para isso, nós decidimos investir nessa função e nessa responsabilidade, os próprios corpos sociais da SPA. Nós temos 29 elementos ao todo, contando os dois suplentes da Assembleia Geral, e entre essas pessoas estão figuras que vão desde António Vitorino de Almeida, Pedro Aborinhosa, Vitorino, Carlos Alberto Menis, e nós temos, a ver se estou a esquecer de alguns dos presentes, mas temos muitos dos presentes dos corpos sociais, que são pessoas que pela sua carreira, pelo seu percurso, pelo seu conhecimento da vida musical, estão mais do que habilitados a fazer esta escolha. E, de facto, a escolha do disco do Jorge Palma, que partiu de dois ou três de nove e foi imediatamente subscreita pelos restantes e aprovada por unanimidade, numa reunião de direção, em que o acto final foi este. E, portanto, eu acho que o Jorge ainda não sabia isto, mas é agradável para quem está nestas coisas há muitos anos, e nós conhecemos há muitos anos, somos avisados a mim, saber que esta distinção é dada pelos seus pares, a rapaziada do ofício, e com a grande diversidade que este grupo tem em si, e que é também uma das riquezas desta casa. Portanto, a primeira edição do Prémio Pedro Osório, SPA Pedro Osório, vai para o Jorge Palma, muito bem, que é uma coisa que nos alegra muito e nos honra muito, porque faz justiça a um grande criador de canções, uma figura que eu acho que é a única neste tipo de criação, um percurso. Eu acho que todos estamos de acordo em relação a isto. Ninguém está aqui a fazer nenhum favor ao Jorge, dizendo o que eu estou a dizer acerca dele. O Jorge é, de facto, um grande criador, inspiradíssimo, e que nós queremos que tenha, que dê continuidade a este trabalho, que nos surpreende de disco para disco, de ano para ano. E, portanto, este é um estímulo, ainda que modesto, que nós damos para que este trabalho criativo, sobretudo em tempo de vacas magras, em tempo de grandes interrogações sobre o que vai ser o futuro direito de autor, e o próprio mercado de trabalho dos artistas, pelo menos saberem que, ainda que simbolicamente, este valor é um valor atribuído anualmente, com todo o peso simbólico de que se reveste. Portanto, eu antes de pedir que me tragam os dois objetos de que o prémio consta, eu quero dizer ao Jorge aquilo que já disse. satisfação pessoal, satisfação dos membros da SPF que aqui estão, que estão aqui vários membros da direcção, de diversas áreas, para, no fundo, subscreverem este recusijo. Gostaste? O recusijo. O que é o mais leve, que é o hipnoma. O hipnoma, que pode ser maldurado. Com muito orgulho. Para o Dr. Osório e Sepaltores, 2012, atribuído a Jorge Paulo. E boa ação. E agora, a parte muito distanciante destas coisas... Foi um momento da aula. Foi uma mensagem. Em primeiro lugar, obrigado por estarem aqui. Ou seja, esta hora, não dá de jeito, às vezes, jantares, não sei o quê. Muito obrigado por estarem aqui. O nosso presidente, o nosso presidente da SPF. Fez questão de me profanar a dizer que eu ia receber o primeiro prémio de SPF a Pedro Azorio. É preciso dizer-lhe o que, claro que fiquei contente. Eu era para ter visitado o Pedro, uma semana antes de eu morrer. Mandei-me uma das mensagens... A linguagem que nós costumávamos usar. Tipo, vou visitar a tua tromba... Mas já não vi a tempo. É preciso dizer que o Pedro... Havia uma relação muito, muito especial. É uma relação que vem dos anos 60, portanto... Em que eu vou tentar ser breve. Mas o Pedro sempre, desde que me conheceu... Atenção, temos a falar dos anos 60, portanto... Há quase 50, 10. O Pedro já estava com a irmã da Galil Daia. Sempre acreditou em mim... E os nossos primeiros encontros foram no Algarve. Ele, com o baterista, que é o Vila-de-Boas, Eu tinha 17 anos e o Pedro disse, é pá, é a banda deste gajo toca bem, não sei o quê. Os tempos eram diferentes, havia poucos gajos a tocarmos vários instrumentos e a cantar, mas aqui não tem nada a ver com os tempos de hoje. E o Pedro tinha-me ouvido tocar e disse, é puta, é giro. Basicamente a gente fazia as folgas no Hotel da Balaia. E desde aí há tanta história, mas tanta história. O Pedro, por exemplo, há uma altura, sobretudo nos anos 70, e entra pelos anos 80 também, mas sobretudo nos anos 70, o Pedro tem muito trabalho como acostumador. E então, ele passava-me aquele trabalho que eu não tinha tempo fisicamente, que não tinha, pode-se fazer. Eu fui, fui um dos seguidos, tínhamos uma grande admiração do outro. E eu ia fazendo organizações e ganhando dinheiro, que foi uma coisa extremamente importante. Nos anos 70, quem é que conhecia Jean Spalm? O Pedro conhecia. E ia passando trabalho. E eu vou falar duas histórias anecdóticas, mais ou menos. Uma delas, ele ia me matar. E está ali o Barber diz, que eu não sei se estavas lá nesse momento, provavelmente não, estavas nos secretários, mas o Hugo Lourenço está. Eu chego, atrasado. Tenho uma orquestra à espera. E o Pedro era o produtor, para todos os fãs. E eu digo, pá, também não vale a pena estar em... Estou a falar de uma orquestra de 28 vezes. Aí eu dizia ao Pedro, também não valia estarem à espera. Porque eu não tenho as pautas tiradas. E eu vejo o Pedro ficar azul, verde, amarelo. E começo a ver que o Pedro era melhor que eu. A começar a levantar-se. E vou a fugir pela rampa de Valentino Carvalho, em grande bolsa e na árvore. Estava aqui. Às três da tarde, eu fui a casa de Antoine, na altura da mulher dele, de Zé. Para oferecer-me uma rosa. E em Paris, daqueles encontros pouco prováveis, mas que agotava muita gente. Um deles foi o P20, em que eu convido-o para almoçar, no restaurante que eu já frequentava, e disse então, acabámos de comer agora, com licença, que eu vou tocar para pegar o almoço. Sobretudo, eu estou a falar do P20, porque há muita, muita, muita história, há muita, muita admiração, muita compreensão também. É um significado especial receber este breve, pelo nome que traz. E, basicamente, é isso que vem, o menino e o jantar. Quando houver, está a tentar, a gente vai continuar, enquanto houver estranha pra andar. Enquanto houver vento e mar, a gente não vai parar, enquanto houver vento e mar. E, basicamente, é isso que vem, o menino e mar. Obrigada. 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 Obrigado.